Oi meus amores, não sei se vocês estão conseguindo ouvir direito, mas eu estou no mercado, vou fazer algumas comprinhas que eu preciso lá pra casa Já fiz uma listinha, fiz tudo mais e aí eu vim comprar algumas coisas que faltam, né? Eu tenho coisas lá, tenho bastante coisa, mas eu não tenho mais mistura Tem algumas coisas que eu já não tenho, papel higiênico também que já tá acabando, então algumas coisas que eu já tive que vir comprar E aí eu vou comprar poucas coisas hoje, só o que me faltam mesmo Vim trazer vocês no mercado, né? Acho que faz um mês que eu não gravo compras do mês pra vocês E aí eu vou gravar hoje, tá bom? Que eu vou pegar aqui, depois eu gravo como tá a dispensa lá de casa O freezer tá vazio, não tem mais nada e a geladeira também Mas enfim, eu vou fazer umas comprinhas hoje e quando for final de semana a gente vai na feira Então eu só vou comprar tipo básico aqui, não vou comprar nada de legumes, essas coisas, sabe? Mas enfim, amores, já vou começar aqui pegando, eu tô aqui na parte dos óleos, azeite, essas coisas Aí eu vou começar pegando aqui já o que eu preciso O óleo tá um absurdo, gente, de R$7,20, agora tá R$8,20 Eu pagava nesse mercado aqui em torno de R$7,19, por aí E aumentou R$1 o óleo Mas é isso, amores, se você é novo por aqui e gosta desse tipo de vídeo Gosta de rotina de dona de casa, confeitaria Quem trabalha muito, já se inscreve aí no canal Porque aqui no canal eu trago bastante coisas, bastante conteúdos E é bom você se inscrever pra não perder, né? E também já deixa o seu like, seu comentário que ajuda muito E me segue no Instagram que tá postando aqui na telinha e vai tá aqui na descrição do vídeo A minha máscara tá quase no meu olho já Amores, as coisinhas que eu já peguei aqui no carrinho Agora eu tô na parte aqui do pesado, né? Arroz, feijão, essas coisas Eu vou pegar só um pacote de arroz Porque aí dá até o final do mês Ó, esse saboroso tá R$15,90, gente Tá barato e eu vou levar ele porque é o que eu sempre levo E é o mais barato do mercado, então eu vou levar Eu uso solito, eu uso cami O cami tá quanto? Vamos ver O cami tá R$18,50 aqui, ó E eu uso namorado, também é bom Saboroso é bom Então eu vou levar o saboroso mesmo, né? Porque tá mais baratinho, então bora lá E o açúcar aqui mais barato, promoção, é esse daqui O caravela, sai R$3,79 O Alta Alegre tá R$3,98 Então bora levar o caravelas, né? E o feijão mais em conta aqui do mercado, gente É esse caldo cremoso aqui, eu nunca usei Vocês já usaram dele? Ele me parece bonito, gente, ó Eu costumo usar o Pantera, né? Rosa E esse daqui, ó Que é da marca do supermercado mesmo Ele é muito bom também, ele é bem branquinho Não precisa escolher muito Eu escolho, né? Mas não tem muito o que escolher E aí eu uso ele, ó Ele tá R$6,19 Eu vou levar um dele Porque lá em casa já tem dois pacotes Então só vou levar um dessa vez Gente, o meu carrinho tá assim já Já peguei quase tudo Eu peguei um carrinho pequenininho Porque eu vou pegar pouca coisa Como eu falei, né? E aí já tá basicamente assim meu carrinho Tô quase terminando já Vou pegar mais as misturas E é isso Gente, ó O valor do Down Até que tá baratinho hoje, né? Não tá tão caro Mas também não tá tão em conta assim Porque eu costumo pagar R$7,00 e pouco Hoje tá R$8,49 Eu vou levar porque o meu já está acabando Agora falta pouca coisa Porque esse carrinho Porque eu tava muito pequenininha Eu não tava dando conta, não Esse daqui tá só Só pela misericórdia Mas tamo indo aí Pegar o sabão em pó Eu costumo usar, gente, o surf Sempre costumo usar o surf E esse daqui, ó Tá R$5,59 Eu nunca usei Olha 500 gramas de sabão Por R$5,59 Tá barato Mas eu nunca usei Gente, vocês já usaram desse sabão aqui? Me conta aí nos comentários Se vocês já usaram Eu costumo usar o surf, gente Sempre usei ele Ele é muito bom Deixa a roupa muito cheirosinha Muito mesmo Por mais que eu não tenha maciante Se eu lavar só com sabão Minha roupa fica bem cheirosinha Um cheiro bem agradável Então eu gosto muito dele E uso há anos Desde que eu me conheço por dona de casa E ele tá R$7,39 Ele tá R$7,39 Eu costumava pagar antes R$5,00 e pouco também Mas, né? Aumentou bastante Eu gosto bastante desse E daquele azul também ali Com bicarbonato e limão Mas eu vou levar desse dessa vez Vou levar só uma bolsinha mesmo Um pacote Então eu vou levar um pacote mesmo Água sanitária Suprema Que tá R$4,99 Gente Eu costumo usar Dessa daqui também Da IP, gente Ela é muito boa mesmo Nossa, deixa a minha roupa Muito branca É maravilhoso E aí eu pago R$6,90 Agora tô em dúvida Se eu levo dela Ou se eu levo dela Gente Tô finalizando as minhas compras Já finalizei Peguei as últimas misturas E peguei o morango aqui Gente, olha só Como que eu falo Que o morango aqui do mercado É bonito É mais caro, gente Não é mais R$6,59 Mas as bandejas são bem bonitas Porque você consegue ver o morango todo Tá vendo? O morango não fica um em cima do outro Aí eu peguei uns Tem uns grandões, gente Olha só que graúdos Eu peguei uns morangos mais verdes Porque aí eu consigo utilizar por muito mais tempo E aí eu compro morango só aqui Eu amo comprar morango aqui Em vez de comprar na rua É R$5,00 na rua Só que vem um em cima do outro E sempre chega estragado A maioria As uvas aqui, ó R$6,00 Eu comprei a uva sem caroço Pra fazer o... Compra essas coisas Finalizei minhas compras aqui, gente Tô no caixa já Pra poder passar E lá em casa eu mostro pra vocês o que eu peguei Gente, agora eu tô indo embora Tô aqui pra ficar no elevador Pegar o táxi lá embaixo E vou embora pra casa Aí lá eu mostro pra vocês Tá tudo que eu comprei certinho Olha isso Bora pra casa Gente, cheguei aqui em casa Fiz lá, fiz as compras Tô com a toquinha Porque eu já cheguei Colocando um brownie no forno Que o pessoal já tá aqui de doide, gente Querendo doce E aí eu coloquei um... Um brownie aqui no forno, ó Fiquei um brownie aqui no forno Pra assar Coloquei agorinha E já organizei aqui todas as compras Pra mostrar pra vocês daqui a pouco Calma Vou mostrar primeiro Depois eu mostro pra vocês Porque eu ainda tenho alguns recheios Pra me fazer até as 3 horas Porque tem gente querendo doce E aí eu tô... Vou trabalhar, gente Hoje é quinta-feira Amanhã é cedo Então provavelmente amanhã vai ter bastante pedido Então hoje eu já tenho que deixar tudo Os conformes Quero fazer pão de mel também Comprei até o leite condensado em latinha Pra mim poder fazer o doce de leite, né Na pressão Porque fica muito mais gostoso Pra pão de mel E aí eu quero mostrar pra vocês, tá? Mas é isso, gente Vou almoçar e depois eu venho Falar mais pra vocês Gente, já coloquei tudo aqui em cima da mesa Vou mostrar pra vocês Vou mostrar primeiro Como que está a minha distensa Não tem tanta coisa, né? Mas ainda tem Tem bastante coisa aberta nessa... Ai, como que fala? Deixa a caixa organizadora aqui preta Aqui tem feijão aberto Açúcar Macarrão Um monte de coisa Aí eu tenho algumas bolachas ali das crianças Algumas coisas ali Arroz aberto Feijão Açúcar Sal Tem o chocolate ali, né? Que eu vou fazer Doce E, gente, aqui Faça as duas partes que eu guardo comida Aqui E aqui Aqui não tem muita coisa, não Tem musulão Sal Essas coisas de sempre E aqui embaixo minhas coisas Essas coisas aqui, ó É... É... Embalagem Embalagem pra... Pra confeitaria, sabe? Aí ali é pote de arroz E ali é espremedor de fruta Olha só Coloquei os meus ímãs aqui Que eu ganhei, né? Da Cláudia Dentro do meu congelador Não tem muita coisa Tá até que sujinho Tenho que limpar Mas não vou limpar hoje Tem doces aqui Brigadeiro Congelado Massa congelada E o que tem de mistura só É salsicha, gente Só Pouco de salsicha Tá, e tem mais nada Tem chocolate aqui na pote de geladeira E... Pão Pão de queijo Isso Aqui embaixo também Tem até um preço grudando aqui, ó Mas não tem muita coisa também Tem açúcar, água É... Pote de frios Uva Pote de tempero Tem aquela panela ali Mais recheio aqui embaixo Aqui na fruteira tem algumas coisas Mas como a gente vai na feira, né? Então não tem muita coisa Aqui na porta da geladeira, ó Tá assim Tem chocolate aqui ainda Não tem mais ovos Tem molho Tem chantilly Tem esse daqui da Ula Lá E tem esse daqui da Amélia Isso, gente Então é isso Assim que tá na geladeira Agora eu vou mostrar pra vocês Bom, gente Eu vou mostrar as coisas que eu comprei Pra vocês agora, tá? Começando por aqui Eu comprei esse papel toalha Que foi R$3,00 Comprei Três macarrão Spaguete Que foi R$2,19 cada Comprei R$16,00 ao total Comprei quatro caixinhas separadas E uma caixa com R$12,00 Que tava R$3,40 R$3,40 cada caixa Comprei também esses morangos aqui Olha só que morangos bonitos, gente Eu comprei assim mais verdinho, né Pra demorar mais tempo pra estragar Olha só que bonitos Paguei R$7,00 Vocês viram lá, né? R$6,99 em cada bandeja Comprei aqui esses negócios de tomar aqui, ó Bebida lá Que tinha sobrado de chocolate Da Danete Comprei três Tava R$1,30 Comprei três bolachas traquinas Que tava na promoção Tava R$1,50 Comprei três de chocolate Comprei esse pacote aqui de Nissin De galinhas Caipira Tava R$8,00 Comprei duas caixinhas desse Tempero aqui Mas o João já abriu Comprei um de caldo de carne E um de caldo de galinha Que foi R$1,50 cada caixinha Comprei também essa bolacha aqui Creme Cracker Tava R$4,50 Comprei Um quilo de farinha Na verdade, comprei dois quilos de farinha Mas minha farinha tinha acabado E eu abri uma pra fazer o brownie Então eu comprei duas farinhas E tava R$2,50 cada Comprei também um pacote de arroz Né? Cinco quilos Vocês viram lá que tava R$15,90 Comprei três pacotes de açúcar Tava três e alguma coisa também E comprei um pacote de feijão Porque eu também já tenho feijão Então eu comprei só pra dar, né? E ele é bem bonito, gente, ó Um feijão muito bonito Sério Aí foi R$6,19 Vocês viram lá, né? Comprei aqui suco Vários sucos Dessa marca aqui frisco Comprei de guaraná Uva E laranja Foi R$79,00 cada Um pacote de pão Fui R$4,19 Comprei uma cartela de ovos Que eu já peguei ovos aqui pra me usar, ó Peguei três ovos pra fazer o brownie E eu paguei R$12,00, gente É um absurdo R$12,00 Ali no outro mercado É R$9,00 e pouco, né? Mas como eu não tinha ido lá e precisava de ovos Comprei lá no mercado que eu fui mesmo Sei não, né? Comprei aqui também Dois litros de óleo Que tava R$8,00 Que vocês viram Comprei também esse azeite aqui Do chefe Os sucrilhos Tava R$7,00 Comprei dois pacotes de mutilon Pro João Tava R$5,00 cada E de hortifruti, gente Eu só comprei limão Comprei alguns limão Que deu R$1,98 E comprei alho também Bastante alho Que deu R$5,47 E de prontos de limpeza, gente Eu comprei esse pacote de sabão Que vocês viram lá, né? Surf Que foi R$7,00 e pouco Um rolo de papel manteiga Um downy Downy Um amaciente downy, né? Porque eu tô precisando Foi R$8,00 e pouco Água sanitária Eu peguei dessa marca aqui Candura Porque ela vem com Bico econômico Que é tipo medidor E aí eu gosto mais De quando vem esses bicos Porque eu economizo mais Se vir com o bico todo aberto Eu uso a Água sanitária Em um dia se deixar Comprei também álcool Shampoo Da Monange Dois detergentes minuano E um pacote de papel higiênico Com 12 rolos Tá? Então foi isso aqui que eu comprei Agora eu vou mostrar pra vocês as misturas E aqui tá, gente Eu comprei Presunto R$2,59 E mussarela R$3,66 Comprei 100 gramas de cada Comprei 3 bandejinhas Só que uma a gente já fez pro almoço Comprei uma bandejinha de bife Duas bandejinhas de bife Contrafilé Uma a gente já fez E ficou essa daqui Que foi R$9,22 Comprei essa Contrafilé em tirinha aqui também Pra fazer carne refogada, sabe? Eu amo Aí eu comprei Foi R$9,90 Comprei também, gente Frangos Dois frangos Comprei um que foi R$18,58 Comprei salsicha Para hot dog Por digão Que foi R$8,87 Meio quilo só, gente Olha o absurdo Linguiça Fresca Da Aurora Que foi R$10,47 Meio quilo também Um bom de calabresa Que foi R$4,86 E mais um frango inteiro Que foi Pera aí R$15,76 Gente, eu achei o frango O frango tava muito barato hoje Muito mesmo Tinha uma fila enorme Pra poder pegar frango Porque tava muito barato Eu aproveitei e já trouxe dois, né? Porque no mês passado Tava R$30,00 O frango Tipo, você não encontrava Frango por menos de R$30,00 Sabe? Era só R$27,00 R$28,00 R$30,00 Então Esse mês tá bem barato Então eu já aproveitei os menos Então vai sair isso aqui De mistura que eu comprei, gente E agora eu vou guardar essas coisas O que faltar A gente vai repondo Eu só comprei Eu só comprei algumas coisas mesmo Pra Que era o que tava faltando E, gente O valor total Dessas compras Pegou álcool aqui Ó Precicou preto Foi de R$300,00 Pera aí R$380,00 Tá vendo? Aí eu paguei com os cartões de VR e VA Vou ver aqui E também, gente Eu comprei, ó Leite condensado Comprei essas duas latas aqui Eu comprei separado, tá? Comprei com o dinheiro da confeitaria Comprei essas duas latas aqui, ó Pra fazer doce de leite Porque eu vou fazer Pão de mel hoje Então Essas duas latas Pra mim fazer doce de leite E também comprei aqui Ah, eu paguei R$5,00 E R$19,00 Em cada lata, tá? E também Eu comprei também aqui Quatro cremes de leite da Aurora Que foi R$1,99 cada 20% de gordura É muito bom esse creme de leite E comprei quatro e tá lá Que, gente Tá o mesmo valor lá no outro mercado também Tá R$4,19 lá Nem compensação Outro tá R$4,49 Tá um centavos mais barato Mas, enfim Aí eu comprei só quatro lá mesmo, tá, gente? Porque eu pretendo em outros mercados Então não quero Vou comprar um monte de leite Quando está tudo caro, né? Porque se eu achar mais barato Eu vou lá e me arrependo Aí eu comprei a quantidade que eu vou usar Eu tenho mais dois ali no armário Então tá ótimo, tá? Gente, agora Eu já comecei a fazer um pão de mel Eu fiz uma massa aqui de pão de mel Não sei se vai dar certo Nem vou ensinar pra vocês Porque eu não sei se essa receita vai dar certo Se não vai dar Espero que dê Em nome de Jesus E aí eu tô fazendo ela Coloquei o leite condensado ali também As latinhas Pra poder já fazer o doce de leite E aí eu vou esperar pra ver Se essa receita vai dar certo Se vai vingar, se não vai Se sair maravilhosamente maravilhosa Eu ensino pra vocês, tá bom? Como que eu fiz Se não sair eu testo outra receita E a fiz, tá? Mas é isso que eu tô fazendo por enquanto Já organizei aqui minha cozinha A minha mesa que é bagunçada, né? Porque como eu tô fazendo pão de mel Baguncei as coisas Eu vou guardar agora Vou ficar no celular pra carregar um pouco E depois eu venho falar com vocês, tá bom? Mas é isso Eu tô aqui fazendo as coisas da confeitaria Eu vou fazer minhas coisas E vou gravando pra vocês O que eu consegui O que der E é isso, tá? Porque também eu vou carregar um pouco Pra eu conseguir gravar mais pra vocês Gente, ó Meu pão de mel ficou pronto Já até Tá geladinho, gente Ih, parece que no meio ficou fundo Mas não ficou Tipo, deu uma afundadinha leve Não foi nenhuma afundada, gente, ó Mas eu não sei se tá certo ou tá errado Porque é a primeira vez que eu faço Não sei se eu fiz na forma certa ou errada Mas ele cresceu, gente Ó, ficou bem bonito Ele tá um pouquinho fundinho aqui, né? Mas tá bem fofinho, ó Tá vendo? Muito fofinho Gente, tá um cheiro delicioso Eu acho que deu certo, gente Eu acho que deu certo Eu acho Porque tá normalzinho Né? Eu vou fazer ele no acetato, tá? Eu vou... Comprei o chocolate, tá? Eu vou fazer tudo certinho aqui Do jeito que tem que ser feito É... Vou mostrar pra vocês Depois que estiver pronto Como que eu vou fazer Eu não vou ensinar hoje Nesse vídeo Como que eu vou fazer, tá? Porque, como eu falei Eu quero testar Quero ver se vai dar certo Só que aí, gente Eu vou fazer Se der certo Eu vou ensinar pra vocês Como que faz, tá bom? Como que eu fiz tudo certinho Eu achei que ficou bom Tá? Não achei que ficou um bolo muito fundo Não afundou igual Tipo, tem bolo que afunda Claro que deveria ficar, né? Fofinho e tal Mas eu não achei que ficou fundo Fundo, fundo, fundo Tá? Eu vou cortar pra ver o gosto Pra ver como ficou no meio E é assim que ficou O meu pão de mel Eu fiz direto aqui nessa forma Porque ainda não tem as forminhas Mas eu vou comprar as forminhas Pra fazer tudo Na forminha, né? A gente sai tudo Direitinho, certinho Mas é assim que ficou A minha mesa tá assim Fiz anotações aqui Dos recheios que eu tenho que fazer Fiz esse brigadeiro aqui De ninho Tá? Pra poder fazer Brigadeiro Fazer Coxinha de morango E o leite condensado Tá ali pra eu poder Fazer os recheios que faltam Minha cozinha não tá Tão desorganizada não, gente Só tem aquela Panela lá na pia Que eu utilizei Pra fazer o brigadeiro E é isso Gente, finalizando por aqui A produção de hoje Terminei tudo Graças a Deus Ainda não montei os pão de mel Mas eu já deixei tudo no esquema Pra amanhã assim que eu acordar Já montar Minha amiga veio trazer hoje As coisas do bolo Da minha sobrinha Tá tudo ali em cima Do armário Ali, ali Amanhã eu tenho um bolo Já pra prensar Pra no sábado Eu poder decorar E eu vou gravando pra vocês, gente Eu vou ver o tamanho que tá esse vídeo Porque nem eu sei o tamanho que tá Vou mostrar pra vocês agora Pra não comer a dispensa Em minha geladeira Antes que eu me esqueça, né Bom, aqui em cima da mesa Tá assim, gente Eu já Cozinhei as latas De leite De condensado E aí Tá maravilhoso, gente Deve estar bem moreninho Eu sempre fazia isso Antes de fazer doce Porque eu gostava muito de comer E eu colocava Na panela de pressão Por 30 minutos Assim que pegar a pressão Você coloca na panela de pressão Primeiro você tira todo o adesivo Pega a panela de pressão Coloca na panela de pressão A lata Em pé E enche de água Até cobrir a lata Tá? Depois que cobrir a lata Você tampa E leva ao fogo Assim que Começar a chiar, gente Você Conta 30 minutos E tira Pra quem gosta de um De um doce de leite Mais moreninho, né? Porque se você gostar De mais branquinho Você deixa uns 15, 20 minutos Por aí Tá bom? Aí tá as duas latas aqui Amanhã eu vou abrir Aí aqui tem recheio de beijinho Ninho Brigadeiro E morango Tá? São todos recheios frescos Que eu preparei Agora Quase agora E aqui já tá o chocolate Da Top Harald Picadinho Já pra amanhã Eu poder Banhar os Fazer os pão de mel Banhar os pão de mel E, gente Melhor flash aqui Que é melhor Gente, ó Deixei aqui tudo preparadinho Aqui tem Aqui Embaixo tem brownie Aqui já tá os bolos Já trituradinho Já preparado Pra amanhã Só colocar nos potes Tá? Pra poder fazer o bolo no pote Aqui, gente Tá o pão de mel Gente, o pão de mel Ficou delicioso Não ficou um pão de mel alto, né Mas, nossa Ficou muito gostoso, gente E aí, gente O bom que ele não ficou tão alto É porque eu vou fazer Na forma de acetato Então na forma de acetato Desse tamanho aqui Já tá ideal Porque eu vou cortar no meio Né Vou colocar um Um pouco Depois recheio E depois mais um pouco Então vai ficar ideal Pra forma de acetato Que eu comprei Tá? Mas amanhã eu mostro pra vocês Da próxima vez eu vou fazer Uma quantidade maior De pão de mel E aí a massa vai crescer mais Né Porque dessa vez eu fiz Eu fiz em pouca quantidade Porque eu não sabia se ia dar certo E deu super certo, gente Ficou muito gostoso Tá o Tá o próprio pão de mel mesmo Eu costumo comprar aqui no mercado Um bolo, né O bolo pão de mel Que é o bolo, assim, normal Só com a cobertura de chocolate E, gente Tá igualzinho Tá muito gostoso Sério Eu vou deixar aqui no forno Tampadinho assim E vou mostrar pra vocês agora, gente Como que ficou a minha geladeira Minha dispensa Ó Minha geladeira está assim Tá vendo? Os morangos ainda eu não higienizei Porque Vou higienizar só amanhã Tinha tanta coisa pra mim fazer hoje, gente Que aí Como eu não ia usar os morangos Eu deixei eles aqui mesmo Sem lavar Tá? Aí minha geladeira está assim, ó Ali está o brigadeiro Que eu fiz agora De ninho E é isso, gente Não tem nada demais Aqui na geladeira não, ó Tá? E meu congelador Está assim, ó Ops Assim não tem nada demais também Mas coloquei as misturas aqui Vou tirar até o frango agora Pra mim poder Pô, pra descongelar Que amanhã eu vou fazer frango assado Então é assim que vem a geladeira Está Meu armário, gente Está assim, ó Organizei ele, né Organizei do jeito que deu Porque as crianças já pegaram coisa aqui Então já, ó Já bagunçaram tudo Mas ficou assim Tá? E nessa parte aqui, ó Tá assim Nada demais também Tá bom? Vou mostrar pra vocês Antes que eu esqueça Aí minha cozinha Tá limpa, gente, ó Já limpei tudo Terminei agora Acabei de colocar o frango lá na pia Terminei agora Já passei pano Em tudo No chão e tal Pra não ficar grudando de doce Já limpei a mesa Deixei tudo bem limpinho Pra amanhã eu já acordar E produzir Tá bom? E, gente Deixaram um comentário aí Nos vídeos falando, né Porque eu queria vender a mesa E, gente Eu não queria vender a mesa, tá bom? Eu queria trocar a mesa Por uma menor Com cadeira Porque eu não estava encontrando As cadeiras pra comprar Só que aí eu encontrei as cadeiras Pra comprar E a mesa ficou aqui Até porque essa mesa É muito boa pra mim Porque ela é bem grande E eu consigo encher Ela de doce Produzir bastante A outra cadeira Tá lá no quarto É quatro cadeiras, tá, gente? Mas eu não quero vender, não Eu só ia Trocar mesmo É... Por uma menor Com cadeira Tá? Enfim, é isso Agora eu vou descansar também Porque já vai dar meia-noite, tá? E amanhã eu volto aqui Mais pra falar com vocês E terminar essa produção aqui E vender bastante Com fé em Deus Tá bom, meu Deus? Amanhã eu vou abrir o delivery, né? O iFood Amanhã vai ser o meu terceiro dia Tá bom? No delivery Eu só abri aquelas duas vezes Que vocês viram aí no vídeo E não abri mais Então amanhã vai ser o meu terceiro dia Vendendo no iFood Tá bom, meu Deus? E é isso Beijo E até amanhã Gente, outro dia hoje Ignora esse sujeirinho aqui da mesa Porque eu já estou mexendo com doces na mesa Como vocês podem ver Tá? E... A minha mesa tá assim, gente, ó Só com coisas de doce mesmo Agora eu estou fazendo o pão de mel, gente Eu já cortei o pão de mel Do tamanho da forminha Esse pão de mel aqui saiu perfeito Porque ele não saiu muito grosso Não saiu também muito fininho Saiu bem fofinho, ó Tá maravilhoso, gente Tá muito gostoso E eu vou fazer o quê? Como eu vou fazer na forma de acetato Eu vou cortar ali no meio E esse tamanho vai ser o ideal pra mim estar usando na forma de acetato Eu já peguei a forma, gente Eu comprei quatro formas Duas formas, na verdade, ó Essa daqui BWB Eu comprei duas formas dela Ela é quadrada E ela é com três partes, né E tem a parte de silicone Que ajuda a você... Que ajuda, né, na hora de fazer a casquinha E aí eu já levei ali a geladeira, gente A casquinha Eu tô pra mim já montar aqui os... Os meus pãos de mel, tá? Então eu vou montar e depois eu mostro pra vocês Aqui tá os recheios também que eu vou usar Eu vou fazer de beijinho Vou fazer de brigadeiro E de doce de leite, gente Doce de leite saiu maravilhoso Olha a cor dele Eu gosto assim, bem mais escurinho E aí, como eu falei pra vocês Eu só deixar... Depois que pegar a pressão Eu só deixar 30 minutos Que fica perfeito Se você quiser mais clarinho Só tirar antes, tá? E aí, como eu falei As casquinhas já estão ali na geladeira Quando ficar pronto Eu mostro pra vocês Vou montar um pão de mel Pra ver, né, como é que eu vou fazer e tal Mas ficou ideal, gente Ficou ideal pra mim colocar na forma de acetato Porque essa forma de acetato quadrada Ela não é muito funda Então, é... Se fosse um pão de mel grandão Eu ia ter que cortar em várias partes Mas, enfim, é isso, tá? Meu chocolate eu coloquei ele dentro de um saquinho Pra ser mais fácil de usar E deixei aqui em cima de uma flanela De um paninho Multiuso limpo Tá? Que eu tô limpando minha mão e tal E afins É isso, gente Gente, olha como que tá a minha mesa Fazer pão de mel faz uma sujeirada aqui só Mas fica muito bonitinho, gente Claro que não tá saindo perfeito Que é o primeiro, né? Mas fica muito bom Uns deu umas negoçadinhas aqui Porque eu tentei tirar antes do tempo Da forma Aí coisou Os outros ficaram bons, ó Esse aqui ficou o melhor de todos Só que aí depois eu vou fazer umas... Umas decoraçãozinhas Esses daqui são só de doce de leite, tá? Ficou muito bom, gente Aí Aqui eu cobri com chocolate, tá vendo? Sai da forma bonitinha Mas depois tem que cobrir Aí tá os recheios aqui Ignorem a sujeira bagunça Porque faz sujeira mesmo Aí, ó Eu cobro eles, tá vendo? Tudo bonitinho Aí sai assim da forminha, gente, ó E esse é o processo Eu coloco uma camada de pão de mel Embaixo Recheio E mais outra camada de pão de mel Depois eu cubro com chocolate Aqui é de prestígio Aqui é brigadeiro Tá? Então vai ter três sabores Prestígio, brigadeiro E doce de leite Tá bom, gente? Pra gente ver como que vai se sair Aqui eu tô cortando as rebarbas que sobram Pra ficar bem bonitinho E aí depois é só embalar Tá? As forminhas são essas daqui Como eu falei pra vocês Elas são bem fáceis de usar Muito fáceis mesmo E aí, gente Num próximo vídeo Eu ensino pra vocês, tá bom? Como que eu tô fazendo Eu vou comprar até mais forminhas dessas Pra ser bem mais rápida a produção, né? Pra fazer mais Mas vocês tão vendo que tem bastante Já E é isso Aí eu vou continuar aqui E depois eu vou mostrar pra vocês o resultado Gente, não tô gravando muito pra vocês Porque eu tô na correria só aqui Tem esses pedidos, gente Eu acabei de finalizar Que eu vou entregar agora Tenho mais pedidos Pra fazer Ficou até uma florzinha grudada aqui, ó Eu tô tirando foto E aí a minha mesa tá limpa Mas tá uma desorganização Porque eu tô colocando adesivo E vou embalar agora Os pão de mel eu já fiz Mas já já eu mostro pra vocês Eu vou embalar logo pra mim Poder entregar esses pedidos Que eu tenho Ela toda é três pedidos, tá? São um copo E dois bolos pra uma cliente Um bolo E uma coxinha pra uma cliente E um bolo pra outro Eu tenho mais pedido pra fazer Só que eu vou entregar esses E quando eu voltar Eu faço tudo aqui dentro Ah, e essa cliente que pediu o copo E os dois bolos Também pediu um pão de mel De doce de leite, gente Então tá saindo um pão de mel O primeiro pão de mel, tá? Aqui já embalei, ó Coloquei aqui o bolo E uma colherzinha Não coloquei pra essa cliente Porque ela Como ela trabalha em loja De sorveteria e essas coisas Então tem lá E eu nunca Ela nunca pede E aqui da outra também Eu também coloquei colherzinha Agora só vou embalar Grampiar e entregar Gente, tô indo lá Fazer entregas que eu tenho As três entregas que eu tenho E vou aproveitar Vou passar lá no centro Porque a entrega que eu tenho Eu já ia lá no centro Eu vou aproveitar Vou passar lá Pra poder comprar Embalagem de bolo no pote Porque aí chegou Tantos pedidos de bolo no pote Pra mim, gente Chegou uns Dez pedidos Tipo ao mesmo tempo Só que aí eu não consegui Preparar todos Porque a minha embalagem Acabou Como eu fui viajar Eu fiquei desatenta nisso Aí como eu já tô indo Ali pro centro Eu aproveito e já compro a embalagem Aí tá tudo aqui na minha mão Ó, os pedidos E é isso, gente Aí mais tarde Eu vou abrir o iFood Não abri ainda Porque Eu fiz poucos recheios E aí eu já aproveitava Pra fazer o leite comercial Também pra não fazer mais O dininho já acabou E... É isso, amor Estou chegando aqui Pra entregar meu primeiro pedido E... Vou entregar os outros dois Gente, já tô indo pra casa Passei lá no centro Comprei, ó É... Embalagem Os bolos E comprei morango Porque amanhã eu tenho um bolo Pra fazer Na verdade eu tenho um bolo Pra fazer hoje, né Mas só vou decorar amanhã Que é o bolo da minha sobrinha E... Ai, gente, tô muito cansada Juro, eu tô muito cansada Até porque eu fui dormir Uma e pouco da manhã E acordei cedo Pra poder fazer os pão de mel E não parei até agora Não parei até agora, gente E eu... Dei almocei Pra vocês terem ideia Eu não almocei Não comi nada hoje Tô em dias de um Total Agora estou indo pra casa Porque eu tenho mais pedidos Pra preparar E... Vou abrir o delivery daqui a pouco Eu não vou ter muitas coisas Pra pôr no delivery hoje Porque... Já vendi Bastante A pronta entrega E aí bolo de ninho Eu não vou por mais Na verdade Se eu fazer recheio Eu vou ter Vou chegar em casa agora Vou ver se eu já faço recheio de ninho Porque aí Eu consigo preparar Bolo de ninho Porango E bolo de ninho E... Bolo no pote também Tipo de... É... Dois amores Ai, gente Tô cansada Tô assim porque eu tô cansada Mas é isso Tô indo embora E... Quando chegar lá em casa Eu mostro pra vocês Os pão de mel Como que ficou E já vou encerrar esse vídeo também Porque eu acho que já Tá no tamanho excelente Gente, ó Cheguei Já preparei mais Quatro bolos aqui É pra uma cliente só, tá? Ela pediu três bolos de prestígio E um bolo de brigadeiro Bem brigadeirudo Gente, ó Já vou mostrar pra vocês Como ficaram os pão de mel Deixa eu colocar aqui de lado Que eu já vou embalar Pra poder entregar É... O pão de mel Ficou maravilhoso, gente Ficou delicioso Essa é a parte de... Esses dois eu deixei Pra mim poder tirar foto Tals Tá vendo? E... E... Foi os mais zoadinhos Eu deixei pra poder tirar foto Aí eu abri, gente Na verdade, minha esposa Que abriu E olha só que delícia, gente Que fica Olha que delícia Que fica esse pão de mel Esse aqui é o de doce de leite Aí, ó Embalei tudo bonitinho Ficou assim, gente Ó Esse daqui é de doce de leite Eu preciso pedir pro... Pro Juliano, né Que faz as etiquetas pra mim Pra ele fazer uma etiqueta Que dá pra colocar um nomezinho Sabe? Ó Aí ficou assim Olha só, gente Não ficou perfeitinho e tal Porque é a primeira vez que eu tô fazendo E também eu fiz no macetato Mas... Ficou muito gostoso Ó Eu fiz um... Um risquinho aqui Com chocolate mesmo Preto Eu vou comprar o branco Pra ficar mais bonitinho Fazer uma decoração Da próxima vez Mas ficou assim, gente E ao todo Eu fiz 20 pão de mel, tá? 22 Porque esses dois aqui Eu deixei pra gente comer Aqui em casa Gente, ficou bom demais Juro Ficou muito gostoso Ficou tudo aqui Os pão de mel Já saiu um pão de mel E saiu dois, na verdade Porque tem um Que a cliente vai vir aqui buscar Então saiu dois pão de mel Tá bom hoje E é isso Uns ficou mais bonitinho Que outros, ó O acabamento, né Porque Eu ainda não tô acostumada A fazer essas coisas Mas quando eu pegar jeito Vai ficar melhor ainda Mas uns ficou mais bonitinho Que outros Os acabamentos Olha só Tá vendo? Aí eu fiz Seis de doce de leite Seis de prestígio E cinco de brigadeiro E mais Deixa eu ver Não, a conta tá errada Eu fiz mais, gente Porque ao total Eu fiz 22 Mas foi isso daí mesmo, tá? Aí os pão de mel Ficaram assim Deixa aí nos comentários Pra mim Se vocês querem Que eu traga, tá bom? Ensinando a fazer Esse pão de mel Que eu ensino vocês Tá? Porque ficou muito gostoso Não ficou perfeitinho O acabamento Mas de sabor, gente Tá uma delícia Tá incrível Incrível mesmo Tá igual os pão de mel Que eu compro na rua Meu esposo comeu E falou assim Tá igual pão de mel mesmo Eu falei Mas é pão de mel Ai, ai, gente Viu? Mas é isso Meus pão de mel Ficaram assim Uma gostosura Eu vou também E aí, Esther? Muito bom E é isso, gente Vou almoçar agora São 6 horas da tarde Eu vou encerrar esse vídeo Com vocês Vou almoçar Vou fazer entrega Tenho mais coisas Pra preparar Mas enfim O dia não termina por aqui Vou encerrar esse vídeo Com vocês Já vou começar a gravar Outro novamente, né? Porque a vida é assim É um conteúdo Em cima do outro Mas enfim É isso Esse foi o vídeo Espero muitos tenham gostado Tá? Gostaram? Deixem seu like Comentem aqui embaixo Me seguem Seguem Tá passando aqui na telinha E vai estar aqui na descrição Do vídeo Tá bom, lindezas? Agora eu vou comer aqui Vou almoçar, né? Porque não almocei ainda E é isso Beijão no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau, lindezas